O O O O O O O O Ai, Odalina, Lúia Ai, Odalina, Lúia Onde está você, com esse céu tão nublado, com esse meu peito calado, que hoje eu fiz pra você? Oi, ai Odalina, Oi, ai Odalina, Oi, se eu encontrar você? Oi, quando eu passar do seu lado, com meu coração machucado, faz favor que me dê. Ai, ô Odalina, Ai, ô Odalina, Seu amor nada ensina, só me faz é sofrer. Ai, ô Odalina, Ai, ô Odalina, Seu amor nada ensina, eu não quero aprender. Oi, ô Odalina, Onde está você, com esse céu tão nublado, com esse meu peito calado, que hoje eu fiz pra você? Oi, ô Odalina, Oi, ô Odalina, Seu amor nada ensina, eu não quero aprender. Oi, ô Odalina, Oi, ô Odalina, Seu amor nada ensina, só me faz é sofrer. Ai, ô Odalina, Ai, ô Odalina, Seu amor nada ensina, só me faz é sofrer. Ai, ô Odalina, Ai, ô Odalina, Seu amor nada ensina, eu não quero aprender. Ai, ô Odalina, Ai, ô Odalina, Seu amor nada ensina, eu não quero aprender. Ai, ô Odalina, Ai, ô Odalina, Seu amor nada ensina, só me faz é sofrer. Ai, ô Odalina, Ai, ô Odalina, Seu amor nada ensina, eu não quero aprender. Ai, ô Odalina... Ai, ô Odalina, Seu amor nada ensina, eu não quero aprender. Ai, ô Odalina, Seu amor nada ensina, eu não quero aprender.